Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Cultural. Hoje nós estamos no espaço do Núcleo Cultural Cupinzeiro, um espaço muito importante para a cultura da cidade de Campinas e que foi recém-inaugurado, vamos dizer assim, porque o núcleo já existe há quase 18 anos, é isso mesmo. Nós estamos aqui com a Ana Bela e com o Edu de Maria, tudo bem? Tudo bem. É isso mesmo? Há quanto tempo existe o núcleo? É, o núcleo tem 18 anos, foi fundado em 2001 e a gente já está aí todo esse tempo aqui em Campinas e ao longo desses anos a gente desenvolveu várias atividades e cada vez mais construindo relações com a cidade, com o entorno. E é até legal para a gente explicar para o pessoal de casa, porque embora já tenha um nome na cidade o Núcleo Cupinzeiro, mas às vezes muita gente não conhece tão bem assim. O que faz o Núcleo Cupinzeiro para aquela pessoa que está assistindo e está ouvindo a respeito a primeira vez? Ao longo desses 18 anos a gente tem feito uma série de atividades. A gente iniciou com a proposta de fazer rodas de samba abertas para a comunidade, lá no quintal da nossa casa, que era em outro lugar aqui em Barão Geraldo, embaixo de duas mangueiras, a gente reunia, botava uma lona e as pessoas sentavam e a gente fazia uma roda de samba. E dessa roda de samba a gente partiu para conhecer o samba, a gente começou a se aprofundar sobre essa cultura cada vez mais. E a partir disso a gente começou a fazer pesquisas mais aprofundadas com relação ao samba, inclusive no estado de São Paulo, na própria cidade de Campinas. Então a gente acabou se tornando um núcleo de realização de atividades culturais, como as rodas de samba, mas também de apresentações musicais. Ao longo do tempo a gente foi constituindo e criando espetáculos musicais como maneira de mostrar o aprofundamento dessa pesquisa com o samba. E aí a gente foi se aprofundando artisticamente e também nas pesquisas sobre a história. Então o núcleo foi caminhando dessa forma. Hoje a gente tem o bloco de carnaval também, tem outros espetáculos, outras atividades artísticas ligadas ao núcleo, além da roda de samba. E vocês sempre estiveram dispostos nesse trabalho da pesquisa, sempre com o samba de pano de fundo. Hoje vocês já abrangeram outros gêneros da música popular brasileira. Mas sempre com essa pesquisa e com essa tradição do samba, o que isso representa para vocês? Eu acho que o samba foi uma experiência muito bonita que a gente teve. Então eu posso, falando por mim, eu não tenho tradição na minha casa de samba. Meus pais não ouviam samba. Então, para mim, o contato com essa cultura, porque a gente considera o samba maior do que um gênero musical, é uma manifestação da cultura popular. Então foi com o cupinzeiro. Então, para a gente, o samba é uma escola mesmo. A gente ficou muitos e muitos anos pesquisando, se aprofundando, experimentando essa linguagem, viajando, fazendo pesquisa, várias pesquisas discográficas, bibliográficas, pesquisa de campo. Tudo isso sempre alimentou a nossa vida, na verdade, não só a criação. Porque é muito grande mesmo. Então é um encontro de pessoas. Por exemplo, o nosso filho, ele cresceu nesse ambiente, das rodas, do encontro. Então é muito mais só do que um gênero. Na verdade, é uma manifestação mesmo popular. Então isso envolve a gente. E aí, ao longo do tempo, a gente sempre percebe isso, que a nossa base de formação é sempre o samba, ele sempre está lá. É essa matriz dos batuques, na verdade, que vem da África e formam a nossa música. Então não só o samba, toda a nossa música popular, ela vem dessa mesma base. E é muito forte isso. E agora ter o próprio espaço também facilita para essas reuniões, para aumentar, talvez, a parte cultural mesmo da cidade. Sim, sem dúvida. Para a gente foi uma grande conquista, porque a gente ficou muitos anos ocupando espaço de outros grupos, que sempre nos acolheram. Mas é muito bom ter o seu próprio espaço. Então hoje a gente consegue fazer as nossas oficinas, a gente tem uma parte de formação, que é uma coisa que a gente sempre... Foi sempre um sonho, compartilhar mesmo a nossa pesquisa. Então a gente tem oficinas de canto, de violão, de cavaquinho, de percussão, de pandeiro. A gente consegue oferecer 50% de bolsas para estudantes de escola pública, professores de escola pública, pessoas que moram mais afastadas, não podem pagar. Então a gente está conseguindo construir um espaço que seja acolhedor, que as pessoas cheguem aqui e se apropriem também um pouco dele. Então esse espaço de trocas, e a gente também consegue fazer shows, receber convidados que vêm de fora. A gente tem projeção de cinema, a gente tem aula de yoga, então é um espaço que tem sido bem... Fortalece o grupo. Quando você tem o seu próprio espaço, você consegue de fato ser livre para fazer o que você deseja de fato. Você não está vinculado a nada, a não ser a seu próprio desejo de realização. E se antes vocês frequentavam outros espaços, hoje são outros grupos que frequentam aqui. Também deve ser uma alegria para vocês. Ah, é sempre uma troca muito legal. A gente tem uma parceria muito forte com os núcleos, principalmente aqui de Barão Geraldo. Então, esse ano mesmo, no ano de 2018, o Lume fez uma temporada aqui. A gente também já usou o espaço deles. A gente sempre tem parcerias com o Barracão Teatro, com o Casarão de Barão. A gente teve no começo do Cupinzeiro, isso é uma coisa que eu acho legal para a gente, é super importante. Foi uma escola para a gente, uma aproximação muito forte com o Urucumbus, Puitas e Quingengues, que é um grupo aqui de Campinas, que a gente aprendeu muito com eles, sobre o samba rural e sobre mesmo como formar um grupo e essa organização. Enfim, o nosso desejo, eu acho que, para o nosso espaço e para o núcleo, é que as pessoas também, não só de Barão Geraldo, mas de outros lugares da cidade, possam vir frequentar aqui o nosso espaço. Então, a gente sempre tenta, faz essa tentativa de trazer esse outro público. E a própria roda de samba oferece essa oportunidade, porque tem os músicos certos do núcleo, mas quem chegou acaba fazendo parte também da roda de samba, acaba cantando, pega um batuque qualquer e vai, é assim mesmo que funciona? É quase isso. É como você disse, existe um núcleo, por isso que a gente chama de núcleo Cupinzeiro, que existe um núcleo de pessoas que estão envolvidas diretamente nessa pesquisa, nessa... Quando eu falo em pesquisa, a gente não está falando de uma forma formalizada, uma pesquisa que eu digo, são pessoas que ouvem muito aquele tipo de música, que estudam o seu instrumento e vêm para a roda, ou que estudam esse repertório e vêm para a roda para tocar. Então, esse grupo é um grupo de amigos que se reúne, e a gente nasceu assim, como um grupo de amigos que se reunia para trocar repertório, trocar informações. E esse grupo foi se fortalecendo. A roda de samba, ela tradicionalmente, ela necessita justamente dessa base, ela precisa desse grupo de pessoas que está integrada e que principalmente se relaciona por um laço de afeto, de amizade, porque a roda é como se fosse a casa. Você não entra numa casa sem pedir permissão, sem ser convidado, né? A roda é mais ou menos isso. Então, as pessoas que vão chegando na roda e que vão se integrando de uma forma harmoniosa, que a gente começa a entender o propósito das pessoas, quando o propósito das pessoas é parecido com o nosso, que é de colocar o samba acima da nó de cada um, de cada indivíduo, aí as pessoas vão chegando. Mas também existem momentos em que a roda, ela se fecha no sentido de que aquilo está estruturado. Tem momentos que você não precisa mais de, entende? de uma presença externa para aquilo acontecer. Agora, é claro, o público que chega, ele sempre faz parte. Isso é um outro elemento que para nós é constitutivo da nossa roda. O público, a partir do momento que ele entra nessa porta, ele faz parte da roda, porque a gente toca de acústico, a gente faz a roda como ela acontecia, vamos dizer assim, no seu início. Então, todas as pessoas que estão presentes, elas já fazem parte, porque é uma manifestação cultural que envolve a todos. Então, nesse sentido, ela é aberta, realmente, para todos. E que delícia que é ouvir essa música e esse envolvimento das pessoas, né? Como a gente acabou de ver, é muito bom. A música, de uma maneira geral, já é boa. E quando tem um grupo bom, que entende do que está fazendo, vale mais a pena, né? Como é que vocês enxergam a música no Brasil hoje? Vocês, como pesquisadores, vocês veem uma evolução ou está ficando cada vez mais para o lado comercial e menos para as nossas tradições? Como é que é? O que vocês enxergam? Essa palavra evolução, ela é complexa, né? Porque se você for pensar em todo o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e, principalmente, a relação desses meios de comunicação de massa com uma indústria comercial, aí a gente tem uma mistura muito complexa, muito difícil de você falar isso está melhor do que era, isso está pior do que era. Eu acho que esse, talvez, não seja uma boa forma de olhar, um bom parâmetro, senão a gente começa a ficar crítico e quer rechaçar tudo, quer falar que tudo é ruim. Não. Eu acho que as coisas, elas acontecem cada uma num espaço determinado. Então é isso. Existe uma música comercial que é o que chega no maior número de pessoas, né? Uma música que está sendo massificada. Ela é um produto industrializado. O produto industrializado, ele é feito num determinado molde e replicado em grande escala. Quando a gente fala em música, parece ser estranho falar nisso, mas é isso. Quando você tinha o disco, o CD, era isso. Quem que tinha condição de replicar um CD e distribuir por todo o país? Só a grande indústria. Hoje não é mais o disco, é a internet, mas mesmo assim ainda é a grande indústria que consegue levar para o público, para o grande público, a música que quer. Ou seja, é uma música... Embora exista a internet, a televisão ainda tem um papel muito grande nisso, né? De levar para o público, para o grande público, através da televisão, determinados nomes da cultura. E isso musicalmente, claro, quando você começa a massificar, quando você começa a padronizar, musicalmente isso tende a empobrecer. Então, isso é uma questão. Agora, existe um outro âmbito da cultura, que é esse em que a gente se encontra, que é onde os músicos se encontram para tocar, para continuar estudando as suas tradições, para continuar levando adiante aquilo que é o legado da tradição dos velhos mestres. Isso não tem fim, isso sempre vai existir. Por mais que existam poucas pessoas interessadas, ou poucas pessoas que conhecem e têm acesso, conhecem os lugares onde isso acontece, isso sempre vai existir, né? E a música sempre vai continuar tendo um desenvolvimento e sendo recriada ao longo do tempo. Então, acho que são dois lugares bem diferentes. Mas não dá para falar que tudo que está na indústria é ruim. E tem coisas que são boas também. Muito legal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para conversar mais com a Ana Bela Leandro e com o Edu de Maria, eles que são os fundadores aqui do Núcleo Cultural Cupinzeiro. Não saia daí, a gente volta já. Ninguém vai esperar o amanhecer Nascer soprando as cinzas do desgosto Vai limpar o cimento do rosto Sai cantar olando o teu sertão Muito legal ter você aqui conosco. O Conexão Cultural está de volta e nós estamos aqui no espaço cultural do Núcleo Cupinzeiro. É um espaço importante para a cidade de Campinas, especialmente no que diz respeito à cultura. Nós estávamos conversando já no primeiro bloco a respeito disso. E como que vocês avaliam justamente a cultura aqui em Campinas? Existem algumas dificuldades. É notória. Mas como que vocês que estão lá vivendo isso enxergam isso? Eu acho que, por um lado, a gente tem uma produção muito rica em Campinas. Campinas, para a gente que circula em outras cidades do estado, é uma cidade muito forte. As pessoas conhecem muito o que é produzido aqui em todas as áreas artísticas. Então, a gente tem, por um lado, uma produção cultural muito rica e, por outro lado, pouquíssimo fomento por parte da prefeitura, da cidade. Então, a gente tem, imagina, uma cidade enorme com apenas um teatro. Então, assim, como é que toda essa produção circula pela cidade? Como é que isso chega nas pessoas? Então, é muito difícil para quem produz arte em Campinas se apresentar em Campinas. E aí a importância desses pequenos espaços, que são os espaços chamados de alternativos, mas que são os espaços que estão, na verdade, atendendo a essa demanda. Mas é uma pena, porque eu acho que é uma cidade que poderia olhar um pouco mais para a sua tradição. A gente tem uma tradição muito forte aqui, em todas as áreas artísticas. É uma cidade que é muito antiga. Então, na área da música, por exemplo, a gente tem uma tradição super bonita aqui em Campinas. Musical, com os batuques rurais. Então, tem registros aí na fazenda aqui do Barão Geraldo de Resende, desde essa época já da música que era produzida pelos escravos. Então, como que isso foi sendo absorvido pela população depois da escravidão? Como é que isso chega até hoje? Então, tem uma história linda aqui em Campinas. E a gente vê que tem um olhar muito superficial para isso, por parte do poder público. A gente fica, assim, realmente se sentindo muito órfão dentro da própria cidade. E se não fossem esses espaços alternativos, os grupos nem conseguiriam apresentar na própria cidade. Então, a gente tem poucos espaços. Isso acho que é uma questão complexa. E a gente não tem leis de fomento. A gente precisa ter leis que garantam o investimento mesmo, de uma parte da verba pública para isso. Porque a gente sabe que os países de primeiro mundo, a gente percebe isso. A importância da arte, a importância da educação é a base da nossa vida. Isso não é menos importante do que outras coisas. Então, eu acho que a gente precisa caminhar muito nesse sentido. E nós vivemos uma discussão no Brasil inteiro com relação a essa... A parte cultural mesmo. Tem gente que acha que cultura não é tão importante quanto a área da saúde ou uma outra área qualquer. O que você pode dizer? Por que a cultura é tão importante para a população? Isso é um aspecto que eu estava pensando enquanto a Ana falava. Que essa dimensão é fundamental de ser pensada. O que a cultura traz de benefício para as pessoas? Bom, na verdade é algo até bastante óbvio. Mas a gente tende num tipo de pensamento que quer fazer com que as pessoas só trabalhem, produzam, produzam, produzam riqueza material, econômica. É muito claro que quando as pessoas estão fora desse lugar da produção, elas parecem que estão sem fazer nada. Parece que elas estão num lugar menor. E na verdade, para que as pessoas possam produzir, elas precisam ser humanas. E o que constitui o ser humano é justamente a cultura. É aquilo que ele pensa, é aquilo que ele cria. Nós somos seres criativos. Nós não somos só seres reprodutores de algo, de um trabalho, para gerar dinheiro, gerar bem material. Nós somos seres que criam e que criam poesia, que criam música, que criam sons, que criam imagens através do teatro. Esse universo poético é o universo que só a arte pode acessar, que só a cultura acessa. E além disso tem a dimensão do encontro. Só a arte produz um tipo de encontro, que é justamente esse encontro que não é o encontro para se produzir riqueza material, mas é o encontro para que as pessoas troquem, sejam humanas e tenham afinidades umas com as outras, e encontrem as suas afinidades, encontrem os seus amores, as suas paixões, e se sintam bem enquanto seres humanos para poder seguir a vida. A cultura é fundamental nesse aspecto. E isso o núcleo cupinzeiro sempre prezou, e eu gostaria até de emendar já em um outro ramo também, que foi o surgimento do bloco cupinzeiro para o carnaval, que é uma atividade completamente diferente, e que foi reconhecido até mesmo pela Câmara Municipal de Campinas, vocês receberam a medalha Carlos Gomes, uma das honrarias da Câmara. O que isso representa para vocês também? Faz parte da história de vocês? Faz parte do orgulho de vocês ser reconhecido desse jeito? Sim, sem dúvida. Para a gente foi muito importante estar lá, receber esse reconhecimento, porque um trabalho que é feito na rua é um trabalho talvez dos mais intensos que a gente faz. Estar na rua é um espaço de liberdade, então ocupar a rua com arte, com música, com alegria, eu acho que é uma missão. De fato, todo ano a gente fala, vamos encarar a nossa missão esse ano, porque são muitas pessoas envolvidas, a gente nunca sabe o que vai acontecer, então é sempre um improviso de muitas coisas. E o bloco surgiu justamente do nosso olhar para a cidade, do nosso olhar para o carnaval, na época em 2001, e olhar e falar, nossa, que pena, porque é um carnaval enfraquecido, as pessoas todas viajam, e por outro lado a gente ia para São Paulo fazer as nossas pesquisas, conversar, ir atrás dos sambistas, e esses sambistas mais antigos sempre falavam, nossa, vocês são de Campinas, que maravilha, Campinas é um dos carnavais mais fortes do estado, a gente se olhar e falar, não é, é outra Campinas, não é possível, né? Porque Campinas é importante, porque tinha o fulano, começava a citar vários nomes, e aí a gente começou a aprofundar um pouco essa busca, né? O que era esse elo perdido entre o que a gente vivia e o que aconteceu? E aí a gente encontrou então os blocos, né? Existiam muitos blocos em Campinas, em vários bairros, no Cambuí, que era um bairro evidentemente negro, na própria Vila Industrial, então os blocos se encontravam, tinha todo um itinerário, uma história, haviam coisas que só eram feitas aqui em Campinas, então a presença dos balizas, que eram homens que iam fazendo acrobacias com aquele bastão, isso era uma coisa muito própria da cidade, então a gente ficou com muita vontade de levar para a rua de novo um bloco, né? E aí a gente começou a pesquisar e falar, vamos fazer um bloco, que é diferente de assistir uma escola passar o bloco, você vai junto, você está junto. E aí surgiu o nosso bloco, né? A gente saiu pela primeira vez em 2003, e a cada ano a gente tenta aprofundar um pouco mais essa relação com a cidade, né? E dar conta também das demandas, né? Isso, o carnaval foi crescendo muito, então a gente tem várias preocupações, né? O lixo que é produzido quando um bloco passa, né? Questões, todas, N questões que possam acontecer, então o nosso trabalho com o bloco, ele é a questão do carnaval, mas é muito mais, né? Então o nosso desejo profundo é levar para a rua o samba, que é o que a gente faz, essa tradição de Campinas, que as pessoas saibam que isso existiu, né? E acho que a gente foi feliz nisso, porque muitos blocos vieram depois, então a gente tem um carnaval, as pessoas ficam, as pessoas vêm de fora para o carnaval, porque é um carnaval que tem para crianças, tem para todos os gostos, né? Mas também essa preocupação de como que a gente faz essa ocupação da rua, mas tentando minimizar também todas essas questões que vêm junto com uma manifestação, uma festa tão grande como essa, né? Então a gente tem diálogos constantes com os comerciantes, com o próprio poder público e todas as instituições que estão ligadas, né? Index, CETEC, Polícia, Guarda, para tentar fazer uma festa que seja, de fato, saudável, legal para a cidade, assim, desafio. E a gente pode dizer que o Carnaval de Campinas teve esse resgate também com esses blocos e é justamente isso que você está dizendo. Muitas pessoas vêm de fora para conhecer, enfim, é um resultado também do trabalho de vocês, junto com outros grupos, a gente sabe que não são só, não existe só um, né? Não, tem vários grupos. Agora, o Núcleo Cupinzeiro também falou, também produziu CDs e DVDs, eu gostaria que vocês também falassem a respeito disso, são quatro CDs e dois DVDs. Isso. Como é produzir aqui? É, a gente fez o nosso primeiro disco, foi um disco independente. A gente foi fazendo trabalhos e juntando dinheiro e gravamos esse primeiro disco, que levou muitos anos para ser gravado, justamente por essa questão. Então, mas ao longo do tempo, com o nosso trabalho, assim, o Cupinzeiro, ele é um núcleo muito conhecido, assim, no Estado e até fora, assim, as pessoas conhecem mesmo. Inclusive, vocês fizeram shows internacionais em outros países? Isso, foi para fora, já teve uma circulação grande, né? A gente conseguiu, então, o reconhecimento de alguns prêmios, alguns editais de fomento, prêmios, estímulos para gravação de disco, prêmios estaduais, prêmios municipais. Então, através dessa verba e mais outros tipos de parceria, a gente foi gravando os discos, né? Então, o primeiro disco é um disco totalmente autoral, todos são, né? Mas o primeiro é um disco basicamente de sambas. Aí, os outros não são só de sambas, os outros dois têm canções, tem valsas, tem marchas, tem outros gêneros, né? Mas o samba é sempre a base. A gente teve a felicidade, assim, de gravar um dos discos que se chama Cidade das Noites. A gente teve participação da Cristina Buarque, que é uma grande figura, assim, do samba, super importante. Da Amélia Rabello, também, que são duas cantoras cariocas, né? Do Rio de Janeiro. Depois a gente gravou um outro disco, Pé de Vento, que a gente gravou composições do Délcio Carvalho e do Macir Luz, que são sambistas super importantes. E aí a gente fez um outro disco também, que se chama Histórias do Samba Paulista, que foi uma parceria com o Centro de Memória, que aí tem toda essa pesquisa com o samba aqui em São Paulo, na cidade de Campinas, nas fazendas, né? Nesse disco a gente gravou, a gente fez uma releitura de um batuque através de um documento que a gente achou no Centro de Memória, que era uma partitura que a neta do Barão Geraldo de Resende transcreveu uns batuques dos escravos. E aí a gente fez uma releitura em cima disso e a gente gravou nesse disco, né? Que legal! E aí os DVDs, um DVD é de um show que se chama Marejante, e um outro DVD é da Roda de Samba mesmo, que a gente fez. Então a gente já produziu alguns materiais aí. O amor se amarrou bem cedo na beira do meu destino Debaixo desse afloreto eu sonho desde menino Bebo água na cascata e banho na cachoeira e lá vou, lá vou eu Vou ver mãe jogar pra ver se meu amor é flor de se cheirar Quem olha só por olhar pode ver mas não conhece o que é e o que parece No meio do temporal ninguém é rei meu senhor Ninguém é rei meu senhor Ninguém é rei Ninguém é rei mas eu sou Parabéns pela iniciativa de vocês e eu gostaria pra gente encerrar que vocês deixassem um contato Quem quiser se aprofundar quem quiser conhecer um pouco mais um telefone ou endereço pode ficar à vontade por favor A gente tem uma página no Facebook do espaço no Pico Pinzeiro que é Samba Cupinzeiro Então esse é o canal que eu acho que é mais fácil de acesso E esse ano já em 2019 a gente já começa em fevereiro com a ocupação do espaço aqui Depois tem o bloco de carnaval e ao longo do ano a gente segue com as nossas atividades Então quero convidar todo mundo para as oficinas aqui do nosso espaço Para quem gosta de pesquisar música, viver a música Dizer também que a gente tem com o núcleo Cupinzeiro A gente tem se aproximado das outras linguagens Então recentemente a gente tem agora dentro do nosso repertório criativo Ele teve um espetáculo de música e cena, que é o espetáculo do Edu, né? Se chama Uji, o Bom da Roda Então parte da pesquisa que ele fez com sambistas, com figuras aqui de Campinas e tal E ele faz um espetáculo de cena e música com vários personagens Que é um espetáculo que ganhou o prêmio FIC e também já circulou em Campinas Então a gente vai fazer de novo a ocupação do espaço com esse espetáculo Então venham, venham ao nosso espaço, estão todos convidados aqui, vai ser um prazer E vale a pena ficar ligado sempre na programação para poder curtir bem E aumentar ainda mais a cultura aqui em Campinas, que ainda é carente, infelizmente Muito obrigado pela sua audiência, agradecendo a Ana Bela, agradecendo o Edu E a você que nos acompanha sempre Na próxima semana a gente volta com mais da arte da cultura de Campinas e região Um abraço, até lá, tchau! Tchau, tchau!